Adeus, menininha, o trovão que nasceu Adeus, menininha, agora eu vou me embora Adeus, menininha, eu cantando esse voo Adeus, menininha, vou até romper na hora Adeus, menininha, manda fazer um vestido pra mulher Um sapato com o pé e ver as duas de botão Pegar pressão na casa de Dona Doce Me diga quanto custa um cravo, um bravo na mão Pisa na mazuca, mazucada, cavaleiro, roda e pisa Cadê tua namorada, cavaleiro, roda e pisa Pisa na mazucada, mazucada, cavaleiro, roda e pisa Cadê tua moreninha, cavaleiro, roda e pisa Adeus, menininha, o corpo de seu mané Adeus, menininha, já vai dar não reteirada Adeus, menininha, saca com o pé e me acertei Adeus menininha, vou pegar logo a estrada Adeus menininha, eu mandei fazer Um mistilho pra mulher, um sapato do pé De meia dúzia de botão, pegar o pressão Na casa de dona doce, me diga quanto custar Um cravo branco na boca Pisa na mazuca, mazucada, cavaleiro, roda e pisa Cadê sua namorada, cadê sua namorada, cavaleiro, roda e pisa Pisa na mazuca, mazuquinha, pisa na mazuca, mazuquinha Cavaleiro, roda e pisa, cadê sua moreninha, cadê sua moreninha Cavaleiro, roda e pisa, pisa na mazuca, mazucada Cadê sua namorada, cadê sua namorada, cavaleiro, roda e pisa Pisa na mazuca, mazuquinha Adeus menininha, agora eu já me vou Adeus menininha, agora eu tenho que encerrar Adeu, menininha Vou levar minha toa Adeu, menininha Outro dia eu vou tocar Adeu, menininha Quebra o corpo, mané Mariquinha já chegou 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 Só ferro, coqueio, escadão Opa!